Fala pessoal, Iremenses de volta por aqui, espero que todos vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a este canal para a gente falar um pouco mais sobre a nossa paixão em comum, que é o Vasco da Gama. No vídeo de hoje, obviamente, vamos repercutir um pouco sobre a partida horrorosa que o Vasco fez ontem, diante do Atlético Goianiense. Tem muita coisa que a gente precisa falar, obviamente que eu vou falar com um pouco mais de cuidado na nossa live, então eu já vou deixar para vocês aqui um aviso bem rápido, é que a nossa live geralmente começa às 4h30 da tarde, às 4h45, só que eu voltei a trabalhar, pelo menos estou trabalhando hoje, né, porque eu não vivo do YouTube, tá, não ganho dinheiro aqui, então eu vou chegar um pouco no horário normal de serviço, então nós vamos pular nossa live para 5h30, 5h20, eu vou chegar em casa, tomar um banho e já entrar ao vivo aqui com vocês, beleza? Então só um aviso aqui para quem quiser assistir, porque na live a gente vai resenhar com um pouco mais de cuidado sobre o jogo, tentar trazer alguma notícia para vocês aqui, enfim, mas nesse vídeo aqui vamos cobrar algumas coisas, vamos falar sobre muita coisa que está acontecendo aí, porque também não é o fim do mundo também, essa questão aí do empate contra o Atlético Goianiense. O que pegou foi a forma que o Vasco jogou. Mas peço para você, antes da gente começar esse vídeo aqui, deixe seu like aqui embaixo, isso ajuda demais no conteúdo aqui, espero que você dê essa morada, pelo menos se você é inscrito aqui no canal, e se inscreve no canal, a gente está batendo nossas metas aqui graças a vocês, então eu peço que você se inscreva para você não perder nenhuma novidade, tá, quando sair vídeo aqui. Tendo dito isso, bora começar esse vídeo aqui, tá, sem cortes, sem nada para o começo, para a gente falar um pouco do jogo de ontem, um jogo horroroso, um jogo que o Vasco jogou muito mal, um jogo de um Vasco irreconhecível, tá, o Vasco foi amplamente dominado pelo Atlético Goianiense, temos que ser justos aqui em falar que um time que está na lanterna, se não me engano, do Campeonato Brasileiro, dominou o Vasco, e é esse tipo de jogo que eu fico com medo do Vasco perder, porque eu falei que o Vasco perder para um Grêmio, perder para um Atlético Mineiro, beleza, agora perder uma vaga na Copa do Brasil para o Atlético Goianiense aí já é mais complicado, né, para um adversário que dá para competir contra ele, só que ontem a gente viu uma parada um pouco diferente, e aí tem muitas pessoas aí que estão já fritando o Paiva, querendo que o Paiva saia, não, porque é fora a Paiva, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês, a gente vai com o Rafael Paiva até o final do campeonato, é um fato, tá, Pedrinho não vai contratar ninguém agora de treinador, então para as pessoas que ficam falando isso aí, pelo menos eu tenho que ser honesto para você aqui do meu canal, eu estou falando, seguiremos com o Paiva, vocês se lembram que eu falei aqui que o meu medo em manter o Paiva, porque muita gente, não, eu deixo o Paiva, eu quero o Paiva, eu quero que fique o Rafael Paiva, o meu medo era esse, o Rafael Paiva vindo de uma sequência negativa, por quê? Porque são duas derrotas seguidas no campeonato brasileiro, um empate na Copa do Brasil no jogo de ontem, que poderia ser uma derrota de 4-5 a 0, verdade é essa, e aí já estão querendo a cabeça do Paiva, e eu falo para vocês, paciência, gente, não sei se eu tosse para o Vasco, que me segue aqui, que são inscritos aqui, paciência, gente, não queria o cara, entendeu, agora é o cara, não vai trazer treinador, não tem que trazer treinador nenhum, deixa o Rafael Paiva trabalhar, tá, tudo bem que algumas coisas é culpa dele, porque ele é o comandante do time, mas ele não entra para jogar, ele não tem culpa, por exemplo, se o Michael é ruim, se o Léo é ruim, não tem culpa se o Piton tem dia que não quer jogar futebol, vamos ser honestos, tá, e aí sobre o Paiva é isso, sobre o Filipe Coutinho, que é uma parada também que já está me incomodando muito, o que, Willian, que está te incomodando, né, o Filipe Coutinho, não, o que está me incomodando é uma galera aí também já questionando o Filipe Coutinho no Vasco da Gama, e eu fico tentando entender, assim, cara, o Filipe Coutinho chegou, teve uma galera aí que é vascaína, não comemorou, ficou aí querendo gerar o caos, ficou dizendo aí que ele não ia render, uma galera que se diz vasco, uma contratação de peso chegando no Vasco, a galera preocupada com Pedrinho, e safra, e aí, agora estão querendo fritar o cara, porque o cara, pô, está no meio aí jogando, está tentando alguma coisa aí, mas está nitidamente fora de ritmo, você vai chegar e vai botar uma obrigação no Filipe Coutinho de fazer tudo, o cara está sem ritmo de futebol, é uma desculpa? Não é uma desculpa, mas o cara tentou, pô, participou, não pode o Filipe Coutinho, por exemplo, voltar lá atrás para ser volante, pô, não é o Filipe Coutinho que é volante desse time, gente, ele passa muito pelo Rafael Paiva, não sei o que que o Filipe Coutinho conversou com o Rafael Paiva, mas, você quer vasca ainda aí, para de tentar fritar o cara, para de tentar gerar caos, dentro do Vasco da Gama, para fazer vivos, like, deixa que a mídia já faz isso, você acha que não tem mídia aí que, que vai expor aí, que vai ficar falando aí o Filipe Coutinho, e não sei o que, a gente já tem a mídia para poder descer o pau, para poder falar mal, para poder gerar caos, para poder depreciar o negócio, eu vou ter que ficar vendo o canal Vascaína aqui, que fica questionando o Filipe Coutinho no Vasco, eu vim aqui e falei para vocês, um ano de contrato, a gente tem que torcer para esse cara ir bem, porque é pouco tempo, a gente não sabe o que vai ser depois, e aí teve gente que veio aqui, ah, para de palhaçada, não sei o que, aí, entendeu? então, eu não acho que a culpa é do Filipe Coutinho, não é, pode me chamar de passar pano, pode falar o que for aí, a culpa não é do Filipe Coutinho, Filipe Coutinho está tentando fazer o que ele pode, mas ele precisa de alguém, minimamente técnico, ali do lado dele para jogar, eu acho, inclusive, que não dá para o Coutinho ficar sendo um armador desse time, é a minha opinião, está fora de forma, está fora de forma, está fora de ritmo, pô, mas eu acho que o Coutinho, na ponta ali, junto com o David, é, no lugar do David, vou ser honesto, gente, o Coutinho fica no meio, e é uma parada também que é ruim, mas a gente tem que falar aqui, por que o Rafael Paiva não tem variação tática? Por que o Rafael Paiva, por exemplo, não, 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 agora a gente já entra na parte de cobrança, né, por que o Rafael Paiva, por exemplo, só sabe jogar no 4-3-3, jogadinha para o Verrete na área, o Vasco tem jogadores tecnicamente bons, hoje, vai falar que o Coutinho não é bom, vai falar que o, que o Paie não é bom, então, o Paiva tem que fazer variação tática, não dá, por exemplo, para o Rafael Paiva ficar insistindo na parada, que os caras já manjaram, está entendendo? por que que não tem variação tática? É a mesma coisa sempre, pô, e a gente tem que torcer para o Verrete fazer aquilo que ele fez ontem, um gol salvador, Verrete correndo o jogo inteiro, pô, aí ele olha para o lado, ele vê o David, entendeu? Ele vê o Piton, que está comprometido com a marcação, pô, teve uma hora que o jogador do Atlético Goianiense, veio pela lateral, aquele atacante até que fez o gol deles lá, eu esqueci o nono, ele veio pela ponta assim, o jogador do Vasco, tudo dentro da grande área, esperando o cara chegar perto da área com a bola, o Shailon, toda hora entrando sozinho na cara do gol, precisa melhorar isso aí, eu preciso ficar aqui falando mal do time, para as pessoas, o Pedrinho estava lá ontem, ele viu, ele viu o que aconteceu, assim, a gente é Vasco, e aí fica um monte de gente também, que eu vou te falar também, enchendo o saco, porque os caras, porque o Atlético Goianiense, Atlético Goianiense o que? A gente é Vasco, os caras jogaram melhor, jogaram melhor, mas eu estava vendo o Diego falando ontem com o Vasco, pode tomar 4x5 dentro de São Januário, o Vasco vai tomar 4x5 dentro de São Januário, para o Atlético Goianiense aonde? Então assim, é muito complicado, porque tem os caras que ficam vivendo do caos do Vasco, jogando contra, vocês viram, o Vasco fez um gol, os caras desmontaram em campo mentalmente, desmontaram, começaram a querer ganhar no grito, jogador dos caras, deu uma ajoelhada no rosto do Verré, ainda foram no VAR, caçar o juiz, ficou no VAR, perdendo tempo ainda, vendo que o cara deu uma ajoelhada de propósito no Verré, os caras perderam a cabeça, perderam a organização, porque tomaram um gol, os caras estavam cheios de confiança, estavam no jogo, jogando, rindo, zoando, o Vasco fez um gol, os caras perderam a cabeça, desmontou, a confiança dos caras, então assim, a gente é Vasco da Gama, não pode ficar com esse negócio, ficar com medo de atlético goianiense não, e aí, para a gente fechar esse vídeo aqui, porque eu vou falar tudo isso que eu estou falando aqui, na live, na live, vocês estão aqui, o vídeo é complicado, porque meus vídeos aqui, galera não assiste muito, porque eu não boto o título tendencioso, enfim, é uma complicação danada, eu ainda faço ainda, porque eu estou com vontade de fazer vídeo aqui, e aí, mais tarde, eu vou falar tudo isso que eu estou falando aqui, na live, na live, eu vou falar isso para vocês, para a gente resenhar no chat, e é uma outra parada também, cara, precisa contratar um zagueiro, gente, precisa contratar um zagueiro, o Rafael Paiva não quer botar, a molecada a mais, não sei porquê, não sei porquê, sinceramente, eu não sei porquê, optar com o Rojas, com coisas que você tem no Lincoln ou no banco, ah, o Lincoln é melhor, o Lincoln vai resolver a situação da zagueiro do Vasco, não vai, mas tem mais vitalidade, e já demonstrou isso aí, já demonstrou, porque você não pode esperar, por exemplo, se bem que o Rojas, ele ainda tenta, dentro da ruindade, ainda tenta, mas o Rojas, 600 pau por mês, na conta, irmão, e aí está o Lincoln ali, o moleque da base, tentando ganhar o pão de cada dia, um espaço, bota esse moleque, o time dos caras, estava muito mais veloz, o time do Vasco, estava morto em campo, morto em campo, o moleque estava a correr, PH, exausto, acho que inclusive, o Rafael Paiva tem que pegar, pegar um jogo desse aí, e botar esses caras, para descansar, irmão, que se não, e aí tem que reforçar, tem que reforçar, e estou falando de Brian Rodrigues, estou falando nada disso não, tem que trazer o Maurício Lemos, sim, tem que trazer um mina, tem que trazer um zagueiro, se não vai trazer zagueiro, coloca o menino da base, porque está pedindo passagem, se vai manter o Piton no time, um dia que o Piton está mal, coloca o Leandrinho, bota esse moleque para jogar, porque se a gente lembrar aqui, quem salvou o Rafael Paiva, e quem aí deu credibilidade para o Rafael Paiva, diante da torcida, foi a base, vamos nos lembrar disso, foi o Guilherme Estrela, foi o Leandrinho, foi o JP, foi os meninos da base, que desenvolveram futebol, e aí agora não sei por que, não coloca mais os caras, não sei por que, o Paiva é muito conhecido, por ser o cara da base, não põe os meninos para jogar, não põe os meninos para jogar, você pode falar de variação tática, a gente vai falar de variação tática, mas vamos falar na live, porque esse vídeo aqui já está grande demais, eu vou falar para vocês o que eu vi, mas se é treinador, não, mas eu vi, eu assisti, eu vi o que o Mancini fez, para neutralizar o Paiva, falar com vocês na live, beleza? Mas sobre o jogo é isso, empate aí, que saiu de bom tamanho para a gente, a gente saiu no crano com esse empate, e agora é virar a chave, jogar contra o Bragantino, que é um time intenso também, igualzinho foi o Atlético Goianiense, diga-se de passagem, como diz o Craque Neto, e vamos ver o que o Paiva vai fazer, vamos ver, beleza pessoal? Então agora eu vou trabalhar, e mais tarde eu volto, para a gente fazer a nossa live, beleza? Espero você lá, valeu, fui, até o próximo vídeo.